A Diocese de Ponta Grossa realizou nesta quarta-feira de cinzas uma coletiva de imprensa para o lançamento da campanha da Fraternidade 2023 no Espaço Santana. O evento contou com a presença de convidados e da imprensa local. Dom Sérgio Brás, que bispo diocesano, falou sobre não se deixar tocar pela indiferença. E diante da atitude de Jesus, eu me pergunto, pergunto a vocês, se nós não estamos tocados pela indiferença. E muitas vezes nós passamos ao largo de situações de carência, de sofrimento e de fome. Não nos aproximamos, não tomamos a atitude de Deus, que é a proximidade. E infelizmente, os alimentos sobem. Tudo aquilo que é de primeira, gênero de primeira necessidade, acaba servindo de enriquecimento, né? Para alguns que tiram proveito nessas oportunidades também. A gente sabe que a falta de alimentos no Brasil não é por falta de produção. Produz-se muito, mas a forma como é destinado esse alimento que precisa ser revista. Para que realmente a gente possa ter um serviço efetivo dentro do poder público, a gente precisa ter essas parcerias.